O Test Drive de hoje é com o novo Ford Ka, na sua versão topo de linha SEL, que custa R$ 39.990. Nessa configuração, o Ka surge com uma das melhores relações custo-benefício do segmento de redes compactos com motor 1.0 litro. É um carro que vale o valor pago. E eu vou te mostrar porquê. Pra começar, ele traz um pacote completo desde a versão de entrada, que custa R$ 35.390. Já traz os itens mais desejados de conforto e segurança. Ele traz de série ar-condicionado, direção elétrica e vidros dianteiros elétricos e até Bluetooth. Essa versão topo de linha traz ainda controles de estabilidade e tração. Sem falar em dois itens obrigatórios por lei, o duplo airbag e ABS. Visualmente, o carro não causa nenhum grande impacto. Possivelmente, porque a Ford fez vários pré-lançamentos. Então, quando o carro finalmente chegou às lojas, todo mundo já conhecia o modelo. Ainda mais que na dianteira ele traz essa grande boca, que é a assinatura global da Ford, presente em todos os modelos da marca, em todo o mundo. O carro tem um visual meio invocado, robusto e com vários vincos na lateral. Na parte de trás, o destaque é a traseira alta, com lanternas grandes e muitos vincos. Ele lembra alguns concorrentes à venda no Brasil. O novo carro passa a ser o modelo de entrada da Ford, e é o segundo modelo global da marca desenvolvido no Brasil. O primeiro foi o EcoSport. O visual do acabamento interno agrada e pode até enganar no primeiro olhar. Não dá para esperar muito, porque o carro é popular. É todo em plástico, embora o design seja atraente. E lembra carros de categoria superior da marca. Principalmente nessa versão mais completa, que traz o SINC de série. O volante traz controles do SINC, nessa versão, porque a versão de entrada intermediária não vem de série, o SINC. Nessa versão, você vai encontrar o controle dos quatro vidros elétricos das portas. Esse acabamento que imita cromado está presente em todas as versões. O painel de instrumentos é simples, bem compacto, mas nada do que reclamar. A iluminação é azul. E um detalhe legal, a chave do tipo canivete está presente desde a versão de entrada. O K traz alguns detalhes que passam a impressão de carro de categoria superior. A chave do tipo canivete é um exemplo. Outro exemplo é esse botão de acendimento dos faróis. Aqui você acende o farol de milha e aqui a abertura do porta-malas. Mesmo nessa versão mais cara, o ajuste dos espelhos retrovisores são manuais. O ajuste digital é vendido como acessório original. O porta-luvas tem um tamanho razoável para um compacto e pode ver que o plástico é bem simples, sem nenhum tratamento especial. O espaço interno do K é muito bom, considerando que estamos em um compacto. Aqui atrás, três pessoas viajam sem muito aperto. Mas o terceiro ocupante não vai ter direito a encosto de cabeça e cinto retrátil de três pontos. Como a traseira do carro é alta, a visibilidade traseira aqui dentro do carro fica um pouco comprometida. Então, muito cuidado na hora de dar marcha ré. O K tem uma infinidade de porta-objetos. Ao todo, são 21. Aqui atrás, eu vou destacar as bolsas no encosto traseiro dos bancos. Pessoalmente, eu não gosto de deixar nada aparente dentro do carro. Então, de todos os porta-objetos, o que eu mais gostei foi esse aqui que fica escondidinho. Quando fecha a porta, ninguém sabe que ele existe e você pode guardar o que quiser. Cabe até um smartphone dos grandes. Outro porta-objetos muito legal, que não está presente nessa versão, porque essa versão vem com o sync. Eu vou pôr a imagem para vocês verem. É o dock que a Ford disponibiliza desde a versão de entrada. Você pode encaixar no dock qualquer tamanho de smartphone e utilizar, enquanto dirige, todas as funções do seu celular. Nessa versão, o sync vem de série. E no K, ele estreia uma nova versão com novas funcionalidades, como por exemplo, a chamada de emergência em caso de acidente. Todos esses comandos são do sync, que traz também entrada auxiliar e USB, onde você pode conectar o seu smartphone e usar todas as funções. Inclusive, você também pode carregar o celular via USB. Ele traz ainda leitor de CD. Isso para quem ainda usa CD. A versão topo de linha conta também com assistente de partida em rampas, rodas de liga leve de 15 polegadas com pneus de baixo atrito 19555, luzes de neblina, computador de bordo, alarme volumétrico, ajuste de altura do banco do motorista, grade dianteira com aplique cromado e lanternas traseiras escurecidas. Um dos destaques do K é o novo motor 1.0 de 3 cilindros, que rende até 85 cavalos de potência com etanol. Esse propulsor recebeu nota A do Inmetro. Atualmente, é o carro mais econômico à venda no Brasil. De acordo com o Inmetro, ele chega a fazer 8,9 km por litro com etanol na cidade. Marca que nós comprovamos na prática, como mostra a média do computador de bordo. Mas vale ressaltar que essa média de consumo variou bastante de acordo com as condições de trânsito. Outro detalhe importante que vale a pena falar é que esse motor traz o sistema Easy Start, que pré-aquece o etanol em dias frios, aposentando o tanquinho de partida frio de gasolina. Poucos modelos populares oferecem esse sistema. O K faz de 0 a 100 em 14 segundos. Lógico, não é nenhum esportivo, mas vale a pena dar o dado, porque algumas pessoas gostam de saber. Se eu fosse citar um ponto negativo do K, seria o porta-malas, que conta com apenas 257 litros de capacidade. É um dos menores da categoria. O SYNC funciona com comandos de voz em português e no K, vem com o app Link. O K tem uma curiosidade. Mesmo manual, ele só liga com o pé engatado na embreagem. O K oferece sete opções de cores, três metálicas e quatro sólidas. Entre os acessórios oferecidos, há kits de adesivos para personalização. A Ford dá garantia total de três anos, combinada a assistência 24 horas, também durante três anos. Segundo a fabricante, as quatro primeiras revisões custam o total de R$ 1.664. O K é mais um exemplo de que as montadoras estão melhorando o sistema de climatização. Nota 10 para o ar-condicionado do K, que no 2 já dá conta do recado. No número 3, já começa a fazer frio. No 4, eu não preciso nem falar. O comportamento dinâmico é bom e vai bem em curvas. Sua suspensão foi bem dosada para equilibrar firmeza e conforto. Gente, eu adoro direção elétrica. Sou fã. Simplesmente não cansa, é muito confortável. E dentre os concorrentes diretos do K, apenas o Nissan Martin e o Volkswagen Up! Vem com direção com assistência elétrica. O K é equipado exclusivamente com a transmissão manual de cinco marchas. E eu gostei muito. A posição dela é boa e os engates são bem precisos. É fácil de manusear. Eu não posso dizer que o K é um carro barato. Essa versão mais completa custa R$ 40 mil. Isso no compacto do segmento de entrada. Mas se você considerar que no Brasil não existe carro barato, então o K é sim uma excelente opção no segmento, porque oferece alto custo-benefício. Tem qualidade de construção e alto nível de equipamentos. Ponto para a Ford que vai ampliar sua participação de mercado no Brasil. E aí